Bom dia minha rapaziada, eu sou o Faustino É o seguinte, negada Hoje chegou o dia da gente testar Tirar, fazer o tiratema, tá ligado? De qual que é a potência da nossa caminhonete Mano, por que que eu quero fazer isso? Primeiro pra saber Segundo pra gente poder, tipo assim, ter como base As preparações que a gente for fazer nela, tá ligado? Já a base tá com várias ideias Tipo de mexer na bomba, mexer no coletor Mano, fazer várias modificações, tá ligado? Só que eu tô muito curioso, mano Pra saber quanto cavalo tem de potência, tá ligado? Qual que é a potência Nas rodas da nossa caminhonete Da nossa GMC 6 cilindros turbo diesel Caetinho, quanto você acha que tem? Eu esqueci quanto eu falei no YouTube, eu acho que não chega a R$195,00 Você acha que não chega a R$200,00? Eu acho que passa de R$200,00, mano Você acha? Eu acho que passa Pouquinho sim, mas vai passar de R$200,00 no dinamoma É, vamos ver, eu tenho curiosidade pra saber também, mano Quanto que você acha que vai dar, rapaziada? Não vamos nem arriscar um número certo, assim Só comenta aí pra fortalecer, né mano? Aproveita aí rapidão Comenta aí, ó Eu acho que vai dar mais de R$200,00 Ou eu acho que vai dar menos de R$200,00 Mano, vocês sabem que o comentário de vocês é muito importante O like também Então já vai, já comenta aí Ah, molecada, também não se esqueça, mano Que segunda-feira agora eu vou abrir as vagas Tem vídeo com esse aqui lá no canal secundário, hein? As vagas lá pro meu Close Friends, rapaz É pra vocês acompanharem tudo que a gente faz Tipo em tempo real Lá nos meus melhores amigos Então fica ligado lá no meu Instagram Nos meus Stories E nos vídeos também de segunda, terça e quarta Que eu vou estar avisando vocês E também a minha loja, Fiat Minha loja já está no ar, mano Olha esse boneco aqui, louco Tá sujo, já que eu uso ali pra gravar, né? Mas olha que coisa linda Tá tudo aqui na descrição, Fiat Então, partiu Vamos lá na Car House Power Chips Representante da Armada Performance O Luquinha tá esperando a gente lá já Pra gente poder passar a trolhose, Fiat Fui Galera, já estamos aqui na Car House Power Chips, mano Aqui na minha cidade, em Londrina Que eles são representantes da Armada Performance de São Paulo Mano, olha o tanto que ele tem aqui pra reprogramar Se liga E agora o Carlitinho tá ali, moleque, ó Manobrando a trolhoseira Nossa brancona Pra colocar aqui no Dina E viado Vou falar um negócio pra vocês Ô Carlitinho Será que eu tô mais curioso pra ver? Rapaz, esse negócio é fechar na fumaça, hein? Ah, eu acho que nunca teve coisa com fumaça Ô, porque pra passar no Dinamão Tem que colocar Quarta Uma quartinha E vir de baixo pra cima Na hora que vem de baixo pra cima, meu irmão Vai pestear tudo Vai pestear tudo, miado Eu não quero nem ver, mano Tem que dar de ré, né? Tem que colocar de ré, galera, ó Subir a caminhete de ré Pra gente amarrar ela aqui Pra ela ficar com as rodas aqui no rolo, entendeu? Olha, bichona Mano, essa passada vai ser a passada mais bonita que eu acho que eu já vi Nunca Mano, nunca vi um veículo diesel passando no Dinamão Com o escapão aberto assim Ah, inclusive eu queria ver com vocês, mano Se vocês querem que eu faça um vídeo Cortando o escape no pé ali, tá ligado? Tipo, porque ela vem um escapezão bem grandão assim, ó Lá do motor E vem até aqui atrás Então ela muda um pouco o barulho, né? Ó, vem reto Quero ver se ela fica um barulho mais de turbina, sabe? Igual a caminhete do Juninho Vem reto, reto, reto Aí Isso, menininho Não, tá bom, agora só vai reto Só aí vai indo Tá, peraí, deixa eu ver Mesmo tantinho Seguia pelo... Tem como base esse tantinho que tá do lado daí, entendeu? Aí vai dar certo aqui também Vai, vai, pode vir Olha, quebrou já A rézinha tá escapando, rapaziada Vai, pode ir Isso aí, tio Que lé, isso mesmo Mesmo tantão tá do lado de lá pro lado de cá Certinho, certinho Tá pertinho, né? Tá pertinho, tá pertinho Aê Cê errou O Carditinho Você vai ter que ser meio malabarista agora, meu pai Segura aí, segura aí O que aconteceu? Tem que parar que você mudou Vou tentar Já faz todo aqui E um pouquinho mais, hein? Aí Aí Perfeito Perfeito Aí, molecada A caminhonete tá amarradinha aqui já Deixa eu só mostrar pra vocês uma parada aqui Carletinho, ajuda eu a abrir aqui o capô, mano A rapaziada que não conhece a minha caminhonete ainda Vou mostrar pra vocês Olha só, mano Esse aqui é o motor dela mesmo, da Silverado Um MWM, tá ligado? O motor, ele foi feito recentemente Deve estar uns 50, 60 mil quilômetros Pro motor diesel É tipo pouca quilometragem, tá ligado, galera? E tudo que tá feito aqui, mano Não foi feito por mim Foi feito pelo ex-donald Do jeito que a caminhonete Que eu peguei a caminhonete Ela tá, tá ligado, galera? Então, ó Ela tá com o coletor feito, né? Não sabemos até que ponto Esse coletor é bom Tenho minhas dúvidas Penso em tirar ele Pra gente dar uma conferida, né, velho? Porque eu acho que tem algum Um cilindro ali Que tá brigando com o outro, tá ligado? Mas não sei A gente precisa tirar a prova real ainda A turbina é uma K24 Se eu não me engano É 24? Será? Deixa eu ver aqui Ela tem aqui É uma K24, eu acho E tem intercooler Que originalmente Essa caminhonete aqui Ela não tem intercooler Então a gente também não sabe Até que ponto esse intercooler Tá favorecendo ou não Porque ele é muito grande A forma como ele tá entrando E saindo ali no intercooler Não tá legal Então é um teste que a gente quer fazer também Talvez eliminar o intercooler Pra ver se melhora Mas de tudo que tem aqui, rapaziada A gente vai fazer o quê? Vamos passar Pra gente começar Tipo, mano Tem um ponto de partida Um ponto de referência Ela tá enchendo um K8 Um K9 Que relativamente é uma pressão baixa Pra caminhonete diesel, tá ligado? E minha aposta, mano É acima dos 200 de roda Quanto você acha, Luquinha? O que você me fala? Você não tem nem noção, né? Não tenho noção Mas você acha que dá mais de 200 Ou menos de 200? Ah, vou Vou te dar uns 210 210, tá Você vai menos de 200 E eu também vou Eu vou pra mais de 200 Mas se for 200 ou 201 Eu acho que vamos aparecer O número 2 ali no primeiro dígito Tá ligado? Então deixa só o lookinho aqui Da Carhouse Terminar de amarrar pra gente Vamos dar umas passadas Eu quero ver de fora também, mano O bagulho enchendo Filmar lá do motor Pra a gente ver Uma passada no motor Ver na turbina puxar mesmo Tá ligado? Mano, esse vídeo vai ser da hora, velho Deixa seu likezão aí O dieselzão aqui Vai cantar brabo no rolo Pode ir, Luquê? Põe a caneta na mão Que vai começar o show, velho Aqui Vai começar o show Vai começar o show Show de fumaça? Vai começar o show, velho Pode ir? Dá uma roladinha Isso aqui, ó Vai fechar o seu na fumaça Vai fechar o seu na fumaça Vai fecha lá, mano Vai fechar o carrozinho Vai encher o carro de fumaça, mano Chega de fumaça, meu filho Agora a gente vai, galera Não, peraí, não foi? A gente vai sincronizar aqui, ó Sincronizar o dinamômetro Com a caminhoneta, tá ligado? Então a gente tem que deixar em quarta Mil Ah, uns mil ou mil e quinhentos RPM E depois Avisar o dinamômetro Tem que estar em quarta Mil e quinhentos Pra gente poder dar uma fichada, irmão Eu quero que uma rua A turbina sugando ali na frente Ah, tá ligado É fumaça Depois você puxa uma Que a gente quer ir embora Tá Deixa eu ir lá mostrar a fumaça Tchau, tchau 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 E aí O que é isso? R$182 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 R$172 R$182 Nossa, aceita ai na 알�iquí description Eu aceito todas Ah mano, a gente pegou assim, vamos ver se a gente consegue melhorar ela Você pegamos assim, né? Mas é bonito passando né? Nossa, a fumaceira e o vestiador dentro pra cima Fechou tudo aqui eu screw na fumaça porque tipo, já é muita fumaça. Sim, sim. Fala, Luquinha. Oi. É nervoso passando ou não? O barulho fica muito louco, né, mano? Muita fumaça. É fumaça mesmo. Muita fumaça. Chega de fumaça. Não sei se você reparou, tava vendo o Carlinho que ficou preto aqui, velho. Ficou, eu vi, fechou tudo, parece uma sala. Parece uma fumaceira do caralho. Não, nervosa, mano. Mas, ah, faquinha, né, mano? Eu acho que se chegar nos... Se a gente conseguir fazer ela chegar nos 250... Tem que chegar. Tô louco 250. Tem que chegar. Se ela tá do jeito que tá com 180, mano... Não, não é que andar com mais coisa. Não, não é que andar com mais coisa. Tem que andar com mais coisa. O jeito que tá aí, anda igual. Anda igual, né? 180 de roda, é isso? 180 de roda. É, 210 de motor, 200 e pouquinho, né? É, 220 kv. Ah, galera, é isso aí, mano. Agora a gente tem que deixar na mão do Jabazinho lá, vamos fazendo, vamos melhorando, mais pra frente, quando a gente achar que deve, a gente volta aqui e confere, né? Já pode. O que que é? Colocar um filtro aqui na... Ah, é verdade, mano, a gente tem que pôr um filtro aqui mesmo. Quando eu voo aqui, se ela puxa, ela arrega as pilhas. Ah, ah, verdade mesmo, galera. Isso a gente tem que pôr. Faz tempo já que a gente... Faz uma telinha, botar uma telinha. Já tava pra colocar uma telinha, alguma coisinha. E, molecada, é isso aí, mano. 180 kv de roda, né? A caminhonete tá bem conservadora, pouca pressão. Então, a gente não podia esperar muito mais mesmo, né? A parte tá gostosa de andar, mas a gente quer melhorar ela bastante. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu likezão aí, mano. Você que chegou até aqui agora. Eu queria já agradecer, molecada, de novo aqui, ó. A Car House, mano. O Instagram dele está aqui. Quem precisar fazer qualquer remap, qualquer coisa, só encostar aqui. Luquinha, faz remap de qualquer coisa aqui, né, mano? Qualquer coisa. Principalmente alemão. Se remap, se remap é alemão? Tem um amigo meu que é alemão. Tá querendo dar uma ganhada de força. Fechou então, molecada. É, nós tamo junto, vambora que eu tenho uma ideia boa pra caminhonete agora. Tem cupinha, cupinhação. Não, sem cupinha, que cupinha, cabo? Que cupinha, vambora, tchau. Mano, o Luquinha falou pra gente puxar a última aqui, galera. Aí eu quero o Carido puxar e eu quero ficar de fora pra ver, tá ligado? Eu quero ver a caminhonete puxando, mano. Olha a turbina, que louca. Deixar bem assim pra vocês verem, ó. A turbina e a fumaça, vai. Meus amigos, é bruto de fora, viu, mano? Nossa, nervoso demais, gente. Muito louco mesmo. Olha vocês.